Mais um vídeo! Que demais! Então, já confere se você foi desinscrito aqui desse canal, porque aqui é assim, né? Quem é novo aqui no canal, a gente pede pra se inscrever. E quem já estava inscrito no canal, a gente pede pra conferir se foi desinscrito, porque muita gente tá falando que está sendo desinscrito do canal do nada. Ou seja, aqui é que nem a visita ao Proctologista, né? A cada dedada, uma descoberta diferente. Só que aqui você descobre se você está inscrito ou se você não está inscrito. No Proctologista, você descobre sobre a sua saúde e aonde dá mais prazer. Aí, Flávio, né? Essa última parte vai depender de cada um. É verdade. E, pessoal, me segue também no meu Instagram, tá aqui na tela. Ou melhor, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. Então, é só você apertar e ir lá e me seguir. Certamente que sim. Bom, pessoal, eu não sei como que está o seu dia hoje. Mas, de uma coisa, eu garanto. Que você, com certeza, vai rir bastante. A gente já vai começar esse vídeo contando uma belíssima e maravilhosa piada pra você. Acredite, se quiser. O Twitter bloqueou um deputado espanhol, porque ele escreveu no Twitter dizendo assim, Homem não engravida. Exatamente isso. Ele foi lá no Twitter e escreveu, homem não engravida. Aí, alguém do Twitter deve ter olhado e falado assim, Olha só que absurdo que esse rapaz escreveu. Falou que homem não engravida. Vamos fazer o quê? Bloqueá-lo. É inacreditável, né? Olha só a matéria pra você não achar que é mentira. Homem não pode engravidar. Política espanhol é suspenso no Twitter após post. Bom, sabendo disso aí, já fica o recado pro Pablo Vittar, né? Muito cuidado quando for dar uma barrigada. Antes da descarga, confere se é bosta ou seu filho. Aquele negócio, né? Nunca se sabe. Vai que a bosta sai a cara do pai. É inacreditável, né, cara? A pessoa ser bloqueada no Twitter por falar a verdade. Ou melhor, por falar o óbvio, né? Que todo mundo já sabe. Agora, o engraçado é que um político é bloqueado por falar o óbvio. E aí o garoto espertinho, Felipe Neto, posta esse tipo de coisa que eu vou mostrar pra vocês agora. E não acontece absolutamente nada com ele. Olha só. Felipe Neto. Eu sou defensor... Não, vou fazer a voz dele que fica melhor. Eu sou defensor da democracia, representativa e serei sempre contra regimes autoritários. Mas o cara me perguntou se alguém já venceu na vida num país socialista. Ora, porra, eu já falei o óbvio. Em Cuba, não há analfabetismo. A saúde é de ponta e gratuita. E há muita segurança. É, porra, é muito verdade. É verdade esse bilhete do Felipe Neto. Lá é tão bom, mas tão bom, que o pessoal de lá, de Cuba, faz jangada pra poder atravessar o mar, que eles chamam lá, Estreito da Flórida, que tem tubarão, pra poder chegar em Miami, nos Estados Unidos. Olha só essa matéria aqui pra você ver como que é bom lá. Cubano faz travessia de quatro dias em prancha de windsurf para chegar aos Estados Unidos. Aí fica a pergunta, né? Será que pro Felipe Neto esse cara estava em busca de um lugar melhor? Ou ele estava apenas treinando pra poder ser um medalhista na Olimpíadas? A dúvida aí, né? É aquele negócio, né? Muita gente faz isso. Pega uma prancha de windsurf e tenta atravessar um oceano. Aí você vê, né? O cara fala uma bosta desse tamanho e não é bloqueado. O outro fala o óbvio e é bloqueado. Minha nossa senhora, aonde vamos parar? E isso já é comum na esquerda, né? É aquele famoso ditado, acusos do que você faz. É tipo esse deputado na CCJ falando que o Bolsonaro agrediu algo durante a CCJ, só que na verdade, olha só o que aconteceu. Olha só. Porque o deputado Eduardo Bolsonaro agrediu o nosso deputado, colocando uma questão. Não tem questão de ordem no meio da fala. Você não pode fingir por isso. Você não pode tocar palavras. Palhaço. Tá vendo? Isso porque ele estava reclamando de uma agressão. Bom, comenta aí o que você achou do Twitter bloquear o que é óbvio e não bloquear o garoto espertinho. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E agora a gente vai ver mais um show da Maria do Rosário na CCJ. Agora você vai ver como que ela fica irritada quando ela tenta falar e ela acha que não está silêncio suficiente para ela poder falar. Ou seja, a partir desse momento, parece que a Maria do Rosário só vai poder fazer discursos em hospitais, que é bem silencioso, né? E para piorar, ainda tem como piorar. Se você achava que eu não tinha, tem como piorar. A Maria do Rosário se comparou à mãe de Jesus Cristo. Aí você vê como que a pessoa não está muito bem, né? Não é à toa que os deputados queriam mais uma vez chamar o médico para a Maria do Rosário. Então vamos ver o vídeo. Já deixe o seu like se você não deixou ainda, que isso ajuda bastante o canal. E compartilhe aí. Agora sim, vamos lá ver. Se prepare para rir, meus queridos. Já está parado, o tempo está parado, deputado. Mas nós estamos perdendo tempo para provar uma matéria unânime. Por favor, vamos colaborar com todo mundo. Não, senhora presidenta, eu me dirijo à vossa excelência. Se alguém lhe atrapalha na condução, eu não tenho condições de fazer a minha fala. Deputado, por favor, faça a sua fala. Depois chama a Maria do Barraco, ela chama. Proceda, não é possível. Nós estamos aqui tratando de uma matéria que está prestes a ser. Eu procederei no meu tempo. Eu procederei. Por favor, prossiga. Silêncio. Por favor, prossiga. Deputada, por favor, prossiga. Silêncio. Nada. Pelo amor de Deus. A Maria do Rosário não percebeu que tem um delay. Aí quando a outra fala, pode falar, silêncio. Pode falar, silêncio. Parece o Kiko Chaves, né? Que isso, está exagerando agora, né? Não vou pedir para os deputados ficar bem calados. Silêncio. Deputada, eu vou contar a sua palavra. Eu só vou falar quando tiver silêncio. Se vossa excelência continuar alterada, eu vou ser obrigada. Não haverá silêncio. Quando vossa excelência me passar a palavra, eu peço isso. Isso está um absurdo. Não há silêncio. Não vou pedir para nenhum deputado parar de falar. Por que isso? Não serve que a senhora tira de notas técnicas gráficas. O meu nome não é nome para andar na boca de assassinos. E já mandei retirada. Não é nome para ser usado assim. Eu não tenho nem o direito de dizer que o meu nome não é este. Senhora Presidente. Cara, mas é criança. Não tenho. Vou ter que pedir um nome para o meu nome. Eu tenho um nome. Meu nome é Ney. Meu nome é Maria do Rosário. Conceda a palavra ao relator. Não aceito. Ao autor. Meu Deus do céu, cara. Que isso, velho? Quero a palavra. Estou inscrita. Sou parlamentar. Meu Deus. Não aceito que eu tenho meu nome com piada. Não aceito que meu nome é Maria. Que o nome que minha mãe me deu é o nome também da mãe de Deus. Deputada, eu peço que se acalme. Eu já, eu já, eu já diverti. Deputada, eu vou pedir para cortar o ponto. É inacreditável. Eu vou te falar. É melhor do que ver um stand-up comedy. Até porque a Maria do Rosário tem piadas bem espontâneas, né? Agora, você imagina se fosse uma deputada ou um deputado de direita fazendo esse escândalo na CCJ e mandando todo mundo calar a boca durante a sessão. Você só imagina o que iria acontecer. Não. E o mais constrangedor é ela se comparando a mãe de Jesus Cristo por causa do nome. O que o nome tem a ver com isso? Uma pessoa vai se comparar a outra porque tem um nome igual? Isso não tem absolutamente nada a ver. Se isso fosse verdade, coitado da bunda de quem se chamasse João Iris também. Agora, eu acho que esse pessoal de esquerda, eles estão ficando com problemas de cabeça. Porque se já mesmo, o Ciro Gomes veio e deu uma declaração falando que o Lula é o maior corrupto da história do Brasil. Será que ele esqueceu que ele foi ministro do Lula também? Ou seja, o Ciro Gomes chamando o Lula de corrupto é tipo a Preta Gil chamando alguém de gordo. Eu acho que não casa muito bem, né? E só deixando claro aqui, eu não estou chamando a Preta Gil de gordo. Quem chamou foi a balança. Eu só estou passando a informação. Em falar em gorda, eu lembrei de comida. E em falar em comida, eu estou lembrando de uma coisa aqui que eu não sei se vocês estão sabendo. A mais nova empresa que adotou a linguagem neutra que transforma o seu filho em idiota. E qual empresa que seria essa que adotou a linguagem neutra? Acredite se quiser. A Burger King. Olha só a postagem que eles fizeram. O marketing que eles fizeram com linguagem neutra. Olha só. Burger King Brasil. Bandeiras de todes. Quais você conhece? Aí fica a dúvida aí, né? Você não sabe se foi erro de português, se eles estão passando a vender todes, ou se é apenas alguém com paralisia cerebral que está adotando a linguagem neutra. Fica a dúvida aí, né? Ainda não sabemos. É incrível, né? Será que ninguém toma atitude nenhuma para poder melhorar as coisas? Só toma atitude para poder piorar? Você vê, na França, eles proibiram a linguagem neutra porque eles identificaram que pode prejudicar o aprendizado da criança. Ou seja, o seu filho pode ficar igual certos deputados aqui do Brasil. Aí você vê, lá fora os caras proíbem o negócio. Aqui no Brasil, as empresas, em vez de tentarem ajudar, não. Elas fazem crescer esse tipo de bosta de linguagem neutra que só prejudica as crianças. Será que é difícil entender que falar assim não é bom, não é saudável? Se fosse bom falar assim, o meu tio que teve AVC não fazia fonoaudiólogo e fisioterapia para poder voltar a falar normal. Pelo amor de Deus, né? É a questão de bom senso. Então fica a dica aí. Reveja os lugares que você está saindo para comer com a sua família. Os lugares que você está financiando para depois os seus parentes, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, não ficarem falando igual um idiota. Só fica a dica aí. É aquele negócio, né? O Brasil não é para amadores. Bom, pessoal, comenta aí o que você achou da Maria do Rosário fazendo outro escândalo. O que você achou? Comenta aí. Se você não achou nada, comenta para poder engajar. É muito importante o seu comentário. Também assista o vídeo anterior a esse. É só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Show Alibaba.